Tem vitória que não é tão legal e tão gratificante quanto aquele dia. Se fosse na chuva completamente, eu acho que dava pra fazer Ayrton primeiro e Rubinho segundo. Você entra na Fórmula 1, você precisa de um boom pra você se manter por lá e tal. Eu acho que aquilo foi um boom de 19 anos. 11 de abril de 1993. Na única visita da Fórmula 1 a Donington Park, Ayrton Senna faz a corrida que muitos consideram ser a sua obra-prima nas pistas. Mas aquele dia também teve grande significado para Rubens Barrichello, que estava somente em sua terceira corrida na Fórmula 1. Lá na frente, Senna deixava as Williams para trás com a volta de abertura que assombrou o mundo. Mas Rubinho também impressionou. Largou em décimo segundo e, contra passagens e abandonos de seus rivais, completou a primeira passagem na quarta posição. Quando eu passei toda aquela galera e vim em quarto na primeira volta, você fala assim, meu Deus, você tem duas Williams e tem o Ayrton Senna na minha frente. E não só isso, eu estava chegando nas Williams. Então, naquele momento, logicamente, o Senna era imbatível, mas eu era o segundo mais rápido da corrida. Tanto é que teve um momento da prova que eu era segundo. Se fosse na chuva completamente, eu acho que dava para fazer Ayrton primeiro e Rubinho segundo. Mas, quando secava, o rendimento meu, do meu carro, em comparação com os Williams e com alguns outros carros, caía muito. Então, eu parei no box para trocar sete vezes de pneu. Então, você vê, nesse tempo todo aí, troca de pneu e tal. Quando eu ia para o seco, perdia tempo. Quando eu ia para a chuva, ganhava. O mais interessante do momento foi que eu olhei para trás uma hora e vi o Senna atrás. Falei, puta, estou liderando a prova. Eu nem olhava mais para a placa porque era tanta emoção e tal. Falei, estou liderando a prova. E eu lembro o Ayrton me passando e levantando a mão, meio que xingando. Ou seja, ele estava me dando uma volta. Então, eu falo, menininho, mantenha a sua humildade aí, que ainda não chegou a sua hora. Mas, a realidade é que aquilo foi um sonho para mim, de estar naquele momento. O modelo Jordan 193 era o primeiro da equipe com câmbio semiautomático. Além disso, também contava com outros sistemas eletrônicos importantes, como controle de tração. Porém, principalmente no começo da temporada, esses aparatos acabaram se tornando grandes dores de cabeça no lado da confiabilidade. Principalmente a transmissão, que acabou sendo motivo de diversos abandonos e chegou a ser revetida para o antigo manual em algumas ocasiões. Em Donington, porém, não foi o caminho que Barrichello quis seguir. Se fosse uma corrida totalmente no seco, provavelmente a gente não terminaria por problemas de câmbio. Mas, eu só andei no câmbio manual com a Jordan Yamaha em 1992, quando fiz o meu primeiro teste. E eu fui o cara que estava desenvolvendo aquele câmbio, e aí eu achava uma loucura o cara me soltar do sábado para domingo com o câmbio na mão, sendo que, meu, nem treinou. Eu larguei para aquela corrida, por exemplo, fazendo punta-ataco manual. Então, não tinha... Porque hoje, quando você reduz, tem um punta-ataco eletrônico, ele faz bim, bim, e ele eleva o giro no certo. Só que lá, ele fala, mas se você for correr com esse, se você realmente está achando, tem que fazer o punta-ataco manual. Eu falava, deixa comigo, é o que eu vou fazer. Eu falava com o pé direito, tinha que dar aquele cutucão no acelerador. Então, foi uma prova muito emocionante. Eu lembro que a minha lombar não aguentou. Eu, quando parei lá, cheio de dor, que era a terceira prova, toda aquela... Mesmo na chuva, força G, estava acabando com o corpo. Eu, quando saí do carro, eu fiquei quatro voltas, três voltas ali naquela chuva. Amigo, quando esfriou, eu não conseguia me mexer. Eu lembro que eu saí dali para o ambulatório direto para tomar a injeção, aquela injeção que dá uma soltada nas costas. Mas a memória que fica é que foi um fim de semana de coisas muito boas. Às cinco voltas da bandeirada, Barrichello ocupava o terceiro lugar, inclusive à frente de Alan Prost com a Williams. Mas o sonho do pódio histórico chegou ao fim. Infelizmente, acabou a gasolina. No momento lá, todo mundo falou, não, foi bomba de gasolina. Foi o caramba, acabou a gasolina mesmo por um cálculo errado. Então, foi uma pena ter acontecido aquilo, porque seria um pódio muito importante dividir com o Senna, porque a gente estava em terceiro quando quebrou. Não tenha dúvida que deu uma raiva danada no fato de... Por que o cálculo deu errado? Porque eles calcularam a gasolina para o seco, E o controle de tração entrava muito mais na chuva, principalmente com pneu slick, que o controle de tração patinava demais, a roda patinava demais, o controle de tração entrava. Então, ficava aquele corte eletrônico por muito tempo e isso gastava mais gasolina. Então, naquele tempo, você colocava gasolina no início da prova e não tocava mais. Então, aquilo deu uma dor, mas ao mesmo tempo era só minha terceira prova. Eu falei, vou estar marcando um ponto logo, logo, logo. Depois disso, Barrichello deu continuidade a uma longa carreira na Fórmula 1, que contou com 19 temporadas, 11 vitórias e dois vice-campeonatos. Mas aquele 11 de abril em Donington ocupa a posição especial nas lembranças do piloto. Tem vitória que não é tão legal e tão gratificante quanto aquele dia. Foi memorável, foi um boom. Você entra na Fórmula 1, você precisa de um boom para você se manter por lá e tal. Eu acho que aquilo foi um boom de 19 anos. Foi um boom inicial para os 19 anos de alegria que vieram a seguir. E aí E aí E aí